Fala meus amigos! Já se inscreveram no canal? Já comentaram e compartilharam? Já deram o seu like? Tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou o nosso tanque, a nossa piscina sendo usada para tanque. A piscina já está bem adiantada, faz mais de um mês que está rodando as coisas aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, conseguem enxergar ali as tilápias. Eu joguei ração ali, elas estão todas boiando, se alimentando. Em algum lugar do tanque tem uns mato grosso, bem sutis, pouca coisa, mas o mais legal do tanque são essas plantinhas aqui, as alfaces d'água. Olha que plantinha maneira. E lógico, a tão famosa lentilha d'água, a lêmina. Vou pegar uma lêmina aqui. Olha que bonitinho, a lêmina. Tentar focar aqui para mostrar para vocês. Olha só que coisinha legal. Ela tem umas raizinhas. Tentar focar bacana, que ninguém mostra. Olha lá. Elas conseguem ir se agrupando, elas vão se multiplicando aí. Aqui, estão aqui embaixo. Não sei se vai focar a câmera, mas olha lá. Passando de um lado para o outro. São os mato grosso. Não sei como que você chama aí na sua quebrada, mas aqui a gente chama de mato grosso esses peixinhos. E aqui nós temos a belíssima alface d'água, que parece uma sentinela do filme Matrix. Olha só isso. Que coisa bacana. E ela vai segurando toda a sujeira ali. Aí você se pergunta, o porquê que você tem essa sentinela aqui gigante, você tem outras pequenininhas? Porque elas vão se multiplicando. Olha que bacana. Essa daqui, deixa eu estragar essa ilha que elas fizeram aqui. Só para mostrar. Está vendo aqui? A alface d'água, ela vai crescendo e vai dando outros pezinhos aqui de lado. Aí você pega, tira o pezinho aqui. Pronto. Já tem mais outra alface d'água. Aqui, está vendo? Ela deu até um cabinho. Semana passada, quando eu cortei essa daqui de outra maior, ela já não estava aqui. Agora você vem aqui, corta o cabinho. E agora eu tenho mais dois pés. Três, né? Olha lá. É assim que as alfaces d'água se multiplicam. Pode ser que eu esteja errado, com a forma que eu estou fazendo? Pode ser. Por que não? Mas está dando muito certo. Desculpa sair do foco às vezes, porque com uma mão só é difícil. Olha lá. A gente vem aqui e corta. Outro pé. E assim vai indo. E você se pergunta, mas por que você não está com um bombo, com a filtragem, com a circulação forçada no momento? Simples. O tanque tem 6.800 litros. E por enquanto, o tamanho dos peixes e a pouca quantidade que eu tenho, ele consegue sobreviver nessa oxigenação aqui só das plantas e do movimento da água. Muito legal, gente. Só que essas tilápias são bem espertas. A gente vai chegando perto e elas correm, cara. Já faz um tempo que eu estou com elas aqui no tanque. Vamos lá tentar mostrar ali e focar. Se eu for querer ficar perto, não tem jeito. Elas correm, olha lá. Só de ver eu me movimentando aqui, elas estão correndo ali. E você não consegue enganar elas. Mas é bacana, gente. As alfaces d'água e as lêminas, elas se espalham pelo tanque inteiro. E você pode ver, olha, não tem larva de mosquito, não tem nada. Você encontra um mosquitinho ou outro aí, coitado, que caiu aqui, não sobreviveu, mas... Toda e qualquer coisinha que apareça aqui é devorado pelos peixes, cara. Eles podem ser pequenininhos, mas... Olha lá. O cardume. Muito bonito, né? Tem uma ali que tem a cabeça aperta, parece uma carpa, nem parece tilápia, meu. Pode ser que tenha vindo no tanque errado. Tem uma outra planta aquática que agora eu não consigo pegar, mas é muito bonita também. Olha ela ali. Dá pra ficar o dia todo. Fazendo isso. É muito bonitinho. Esses dias, vocês, muito frio, aí o frio atrapalha, né? Porque elas não comem, né? O metabolismo delas fica parado, né? Você diminui bem o metabolismo. Parado não, né? O peixe, ele não consegue manter a temperatura corporal, né? Então, o metabolismo diminui quando você tá no frio e aumenta no calor. Então, agora voltou dar uma esquentada. A água tá alguns graus mais quente. Elas voltaram a comer tranquilamente. Olha só que legal. Elas são muito espertas, não tem jeito. Faz até onda na água. E vão comendo a ração. Depois eu preciso tirar aquela banana ali, que é a segunda, né? Tinha uma outra quase caindo ali. Já tirei. E aquela tá quase caindo de novo. Bem legal. Olha que take bacana. Será que eu consigo pegar? Não, não consigo. É uma pena que a gente vê uma coisa. A gente não consegue passar pro registro do filme. A mesma coisa que a gente tá vendo. É uma pena. E eu vou encerrar por aí. Só pra mostrar pra vocês aqui o meu tanque. Essa piscina. E eu espero no próximo vídeo já estar com a filtragem montada. Pra darmos início aí à hidroponia, né? A parte hidropônica do filtro. Tem muito pouco matéria orgânica. Mas só pra começar a filtragem, né? Pra já começar de uma forma mais simples. E com uma oxigenação forçada, a gente vai adicionando cada vez mais peixes. É isso aí, meus amigos. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Siga a Arroba Mini Fazendo Esse P lá no Instagram. Obrigado, gente. E... Então, vamos lá. E aí... E aí... Obrigado.